Imagens das câmeras de segurança deste posto de combustíveis mostram o momento em que um homem chega em uma moto branca. Ele desce, para e percebe que logo à frente tem um frentista prestes a abastecer um carro. Ele vai ao encontro do homem, exige dinheiro, passa a mão no corpo do frentista para ver se encontra algo de valor. De repente aparece outro trabalhador e ele também é assaltado. Segundo os homens que estavam trabalhando aqui no posto na hora do assalto, o suspeito não chegou a apresentar a arma, mas mostrou que ela estava na cintura. Já chegou no primeiro frentista exigindo o dinheiro, daí chega um outro frentista e ele também pega o dinheiro desse homem. E daí, depois, vai embora, chega na moto, sobe e vai em direção à Trindade. Não demorou muito, a polícia encontrou o suspeito. Ele não tinha passagens pela polícia e há dois meses tinha saído do exército brasileiro. Com ele foram encontrados 2.500 reais que teriam sido roubados dos postos de combustíveis e a moto branca. Gabriel é gerente do posto onde aconteceu o assalto. Ele diz que não foi a primeira vez que foram roubados. A gente é vítima constantemente de assaltos por ter várias unidades e esse posto aqui, o mês passado, provavelmente por volta do dia 28, final de fevereiro, a gente teve assalto novamente. Os clientes também têm medo da criminalidade. Muito inseguro, porque está difícil, viu, Jaqueline? Está muito difícil em qualquer lugar, não só no posto, como em qualquer estabelecimento você para. O senhor tem coragem de sair à noite com o seu filho para vir abastecer em um posto de combustível? Não, não sei se não. Por quê? No máximo até 8 horas. A partir disso é perigoso, goiando inteira. Mesmo quem não vive com medo, toma cuidado. A gente invita de vir à noite, mas só durante o dia, né? Eu não gosto de andar na noite, né?